A gente tá dentro da mazeria. Tá vindo de onde, Vila Vara? Tá perdoado. Lá da minha cidade? Ó, vamos andar, sabe o quê? Pelo amor de vaga. Os caras vêm comendo, nem comendo. Caramba, você gostou. Caramba, é preciso. Vila Vara. Fila Vara. Calma, tá mais. Calma, tá mais. Calma, tá mais. Também, tá mais. E agora, se você sai, aí você tem um valor. Eu fui na Itaparica hoje Eu fui na Itaparica 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 Atenção Só porque ele não gostou, eu vou devolver a pedra dele aqui. 10 a 1 Adi, 10 a 1 vai dar nele viu, é a tolerância maior. Doutor, eu estou aqui com o testemunho, então vai dar 10 a 1. Vai dar 10 a 1 que ele vai faltar para a palata dele. Agora ele respondeu a altura. Parabéns, eu vou provar ele. Vai. Vai ser 10 a 1 mesmo Adi, você vai por 100 segundos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Mas é aqui, é a fai! Sim, 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 vai. Sim, 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 sim. . 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